Terceiro round do airdrop da Super X. Pessoal, eu falei pra vocês no primeiro vídeo que pode ser um dos maiores airdrops de 2023 e eu ainda continuo afirmando que pode ser sim um dos maiores airdrops de 2023. O primeiro vídeo que eu postei pra vocês foi esse aqui, ó. 200 milhões em tokens TCS, airdrop, SCS, Shine, Super X. Pessoal, a plataforma Super X tá com esse airdrop aqui e esse token vai ser um token nativo da rede SCS, Shine. Por exemplo, como se fosse a Binance Smart Chain, como se fosse a rede da Binance. A Binance tem a rede da Binance Smart Chain e a Super X tá fazendo isso também. Ela tá criando uma rede própria, que é essa rede aqui, ó. A SCS, Shine. Nós estamos ganhando o token aqui pra participar desses airdrops pra também ajudar o testnet deles aqui. Lembrando que o site aqui tá na base testnet. Se vocês clicarem aqui em Explore e colocar aqui em MyNet, vocês vão ver mais informações sobre a MyNet, sobre a rede oficial deles mesmo. E tá aqui, ó. SCS, Shine, Come, Son. Será que é assim que eu falo? Ou seja, em breve. Tá 87%. Eles falam... Não sei se vai dar pra ver aqui, não. Eles falam que vai lançar ainda em 2023. Então, eu falo pra vocês. É um airdrop. Teve a parte 100% do free. E agora tem algumas tarefinhas pra fazer. Então, quem quiser participar, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês ali o que tem que fazer pra poder participar e ganhar os tokens desse airdrop aqui. Bora que bora. É o seguinte, aqui, ó. Que tá falando aqui sobre, ó. A cadeia pública SuperX SCS Shine lança a terceira rodada de plano de airdrop TCS. Negocia agora, ó. É lançado oficialmente às 16 horas, dia 1 de agosto. Ou seja, vai começar amanhã. Tô trazendo conteúdo quentinho pra vocês, beleza? Só que, antes de tudo, eu tenho que falar pra vocês. Esse vídeo aqui não é um vídeo de recomendação de investimento. Eu sempre aconselho vocês fazerem sua própria autoanálise antes de entrar em qualquer projeto. Bora lá. Então, pessoal. Aqui é a matéria oficial falando sobre esse airdrop. A terceira rodada do programa airdrop TCS está prestes a ser lançada. A terceira rodada do programa TCS airdrop começará oficialmente às 16 horas, o TC de 1 de agosto. Então, tem tempo pra vocês se programarem pra quem for querer participar. Com airdrops contínuos de tokens TCS. Lembrando que o TCS tá por 1 por 1. Ou seja, 1 TCS é igual a 1 dólar. O horário de distribuição do airdrop começará a partir das 9 horas do TC diariamente em 2 de agosto. Então, como funciona isso aí? Vocês participando dos eventos, das regras deles, das regras internas da Super X, vocês vão ganhar os tokens. Então, no dia seguinte, a partir do dia 2, quem for participando, participando, já vai começar a receber frações e frações do token TCS. Aí eu falo pra vocês, muitas pessoas vão falar assim, Ah, Marcel, mas é só um token testnet. Será? Eu me aprofundei no assunto aqui e não vai ser só um token testnet. Até mesmo nessa matéria, fala pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aonde que fala aqui. É, cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, ó. Achei, ó. A Super X lançará o par de negociação TCS e USDT no terceiro trimestre desse ano, com um preço de abertura de 1 TCS igual a 1 SDT. Todos os usuários poderão negociar e sacar livremente os TSCS que recebem. Que recebem. Que TCS é esse que vocês recebem? Os TCS do airdrop. Desse airdrop. Por mais que seja um airdrop que ganha tokens para o testnet da SCS Smart Chain. SCS Smart Chain mesmo. Shine. SCS Shine. Por mais que recebe os tokens, vai pro aqui, ó. O token testnet da rede SCS Shine é o TCS, com um volume de emissão de 200, deixa eu ver, 200 milhões. Sua principal função é que projetos de terceiros no ecossistema SCS Shine sejam usados para depuração e uso de taxa de gás, antes de serem lançados oficialmente na rede principal. O cálculo dos dados do airdrop do TSCS continuará de 12 de junho até a data da SuperX lançar, ó, do airdrop, que é isso que nós estamos participando. Até a data que a SuperX lançar o par de negociação TSCS-USDT. A SuperX lançará o par de TSC-USDT no terceiro trimestre. E contou na abertura de... E aqui, ó. Todos os usuários podem negociar e sacar livremente os TSCS que recebem. Então, todo mundo que receber nesse airdrop, no airdrop, etc e tal aqui, lembrando que esse aqui é o terceiro round, vai poder sacar e negociar livremente. Beleza? Então, vale a pena? Super vale a pena. É um token 1x1 barra o SDT, ou seja, um TSCS é igual a 1 SDT, 1 dólar. Pode ser que caia? Pode, com certeza. Muitas pessoas que receberem esse token aqui em forma de airdrop, vai vender, com certeza. Outros vão guardar. Pode ser que suba? Pode. Também pode ser que suba. Por quê? Por ser um token nativo da rede deles, vai ser usado para gás, que é o mesmo caso do BNB, que é usado para gás da rede Binance Smart Chain, pode ser que tenha uma valorização, porque as pessoas vão precisar adquirirem o token TSCS para poder pagar taxa da rede. Com isso, automaticamente vai forçar uma valorização no token. Beleza? Não é que é certeza que vai valorizar e também não é que é certeza que possa cair. Pode ser que permaneça um por um. Daí é a incerteza do mercado. Então, pessoal, para quem for querer participar desse terceiro round do airdrop, está aqui. É isso daqui. Está tudo em inglês. Eu procurei traduzir, peguei até um site para traduzir. Está aqui. Regras do airdrop do TCS. Tipo de airdrop e elegibilidade. Elegibilidade. Incremento em ET. Participações. Quem tiver hold, quem for hold de ET, quem tiver token ET, que é o token nativo deles, vai ganhar aqui. Vai ganhar com a participação. Valor para calcular o incremento da negociação. Eles vão fazer um cálculo lá para receber. Negociação futura. Um por dois. Também aqui. Taxa de transações do contrato negociado naquele dia para abertura e fechamento. As taxas que forem gastas aqui fazendo negociação em futura vão receber tokens TSCS. Negociação à vista. Mesma coisa. Taxas de transações à vista naquele dia. Vão ser tudo convertido em tokens. Convide amigos para se cadastrar na Super X. Também vai ganhar aqui. Valor da comissão efetiva recebido. Os usuários convidados naquele dia. Ou seja, convidou amigo. Vão ganhar tokens TSCS também. Participação com um USD. Esse aqui é um USD. Eu já expliquei em outro vídeo. É um método que eles têm lá que vocês podem adquirir com um dólar. Qualquer tipo de criptomoeda. Claro que vai na sorte. Então participando disso aqui também tem assentamentos diários baseados no valor da participação naquele dia. A pessoa participou naquela promoção. O que ela participou ela vai receber de volta em token TSCS. Participação no Super Star. Termina com base na reta final. Valor da assinatura. Ou seja, com esses métodos aqui. Qualquer um desses métodos que vocês participarem aqui já vai estar recebendo tokens TSCS. Mais uma vez falando aqui. É o seguinte. Tendo tokens ET em hold. Não precisa ser nem stake. Só por ter o token na carteira. Negociação futuras. Negociação à vista. Convidar amigos. Participação no evento USD. E no Super Star. Qualquer um desses métodos que vocês participarem aqui. Vocês vão estar recebendo tokens TSCS. Lembrando que ele é um por um. Um TSCS é igual a um dólar. Eu falei para vocês. Pode ser um dos maiores airdrops de 2023. Por quê? Que nem eu falei para vocês. Por ser... Não dá para saber se essa Super X vai crescer tanto assim. Mas por ser um token nativo. Por ser um token nativo. Pode ser que valorize muito. Se vocês procurarem na CoinMarketCap. O token nativo da Binance. O token nativo da... Vamos vir aqui. Da Huobi Global. Eu nem sei qual é o da Huobi Global aqui. Vamos ver aqui. Huobi. O Huobi Token aqui. O HT aqui. Vamos dar uma olhada no HT aqui. Está valendo R$2,69. Duplicou. Vamos ver a alta histórica dele aqui. Chegou até R$34. Olha para vocês verem. Token nativo. O BNB. Não precisa nem falar. O token da MXC. Se não me engano é MX aqui. MX o token. Dá uma olhada aqui. Vamos ver a alta histórica também. Ele chegou aqui R$3,60. Qual a outra corretora? Vamos ver aqui em Exchange. Vamos abrir o tab aqui. Coinbase. Crack. Nem sei se a Bybit tem. OKX. 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 Você mesmo? OKX. Vamos ver. Dá uma olhada. OKX aqui. Token da OKEX. Não tem? Token da OKEX. Acho que não tem. OK. É OKB aqui. OKB. O token nativo deles. Olha o token nativo da OKEX aqui. O token nativo deles está valendo R$42,00, pessoal. Chegou aqui uma alta história de R$56,00. Vamos ver outra corretora aqui. Gate. Acho que não tem token nativo ainda não. A Huobi. MXC tem. A Probit tem. A Probit tem o token nativo. Vamos ver o Probe aqui. Probe. Probe. Vamos ver quanto ele lançou e quanto está valendo hoje. Por causa que a gente vai ter como base de quanto a gente recebeu se teve uma valorização. O token lançou bem baratinho. Teve uma alta história aqui de quase R$0,60. O que agora corrigiu bastante. Vamos ver um outro token aqui. Se eu não me engano, a KuCoin tem token próprio também, se eu não me engano. Coinsbit tem token. A maioria das exchanges tem token próprio. Será que a KuCoin tem token próprio? KuCoin? Tem sim. Tem KCS aqui. KuCoin KCS. Vamos ver o token KCS aqui. O KCS, o token da KuCoin, ele lançou em 2018. Lançou por coisa de, vamos falar, R$1 também, mais ou menos. Não dá pra ver aqui. Lançou R$0,71 e teve uma alta histórica de R$26. Que nem eu falei pra vocês, a maioria das exchanges criaram seus próprios tokens nativos. E nem precisa ser uma rede. Vamos dizer que sim, que não seja um token de rede. Ah, no caso da Binance Smart Chain, no caso da SCS Shine, vão dizer que não seja um token nativo. Mas por pagar taxas internas da corretora. Você vai fazer um trade, você vai ter desconto na taxa se você tiver token, no caso, TSS. Você vai ter aquele token, você vai ter desconto nas taxas, não sei o que, não sei o que. Automaticamente, por eles obrigarem as pessoas a ter o token pra usar em taxas internas, automaticamente já vai fazer valorizar. E no caso deles terem uma rede própria, pode ser que valorize muito. Então, como eu falei pra vocês, esse daqui pode ser um dos maiores airdrops de 2023. Lembrando que eu falei pra vocês, tem vários e vários métodos pra ganhar. É claro que não são métodos... O único método gratuito aqui é convidar amigo. Os outros você precisa aqui ter o token, fazer trade em futuros, fazer trade na spot, participar desse USDT e nesse superstar aqui. Aí são métodos que precisa colocar grana. E o único método gratuito aqui é convidar amigos. Mais uma vez falando, pode ser sim um dos maiores airdrops por causa disso aqui. Por causa da sua própria rede. Da sua própria blockchain aqui, que usar os tokens pra gás tanto na rede quanto nas taxas internas da corretora. Fechou então, pessoal? Então, eu vou deixar o link na descrição, mas é só seguir isso aqui. Não tem erro, é só seguir isso aqui. Simplesmente por seguir essas tarefas aqui, qualquer um que vocês participarem, vocês vão estar ganhando tokens ET na carteira de vocês. Lembrando que a partir do dia 2, aqui ó, a partir do dia 2 de agosto, que vai começar a pingar os ET na conta de vocês. Beleza? Pode fazer que tá pingando sim. Eu também já tô fazendo, já tem token, eu tenho token ET em stake, outras tarefas aqui tá pingando. Devagarzinho tá pingando a conta e eu tô acumulando, 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 acumulando. Eu só não sei o que eu vou fazer. Se quando eu lançar esse token, se eu vendo tudo, se eu guardo. É uma decisão gigantesca. Mas esse aí deixa pro futuro. Fechou então, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aqui. Uma baita de uma dica. Quem tinha? Porque vai lançar amanhã. Nem lançou o AirDrop ainda. Então, quem for participar, já começa a fazer as tarefas amanhã pra começar a receber, 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 receber token em todos os tipos de operações e tarefas que tem naquela plataforma. Vocês vão estar recebendo tokens TSCS. Fechou então? Vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, senta o dedo no like. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal. E é nóis. Um abraço, é nóis. E fui. Começando a semana com chá de ouro, hein? Tamo junto. É nóis. E eu Nickelo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.